Música Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves e hoje vamos falar sobre células. Vamos lá? Você já parou para pensar o que uma bactéria, um fungo, um animal, uma planta e um protozoário têm em comum? Sim, todos são seres vivos, mas o que define de fato é a presença da célula. A célula será a unidade básica de todo ser vivo. Ela vai ser o componente principal. E a gente vai olhar agora a estrutura básica de toda a célula. Ela terá três componentes principais. A sua membrana plasmática, ou seja, o seu envoltório. O seu citoplasma, que vai ser o meio gelatinoso, onde estão diversas organelas que falaremos adiante. E o material genético, podendo ser DNA ou RNA. É importante saber que também os seres vivos são classificados quanto à quantidade de células. Existem seres vivos que possuem apenas uma célula e por isso serão chamados de seres unicelulares. Já os seres vivos que são compostos por mais de uma célula, nós chamaremos de seres pluricelulares. Temos como exemplo os seres unicelulares, as bactérias, os protozoários, algumas algas e as leveduras. Já como seres pluricelulares, nós temos os animais, as plantas, algumas algas e os cogumelos. Agora nós vamos diferenciar os dois tipos de células. As células serão classificadas como procariontes e eucariontes. Veremos as suas diferenças. A célula procarionte é uma célula muito mais simples, uma célula mais primitiva. Ou seja, os seres vivos que começaram a habitar esse planeta tinham exatamente esse tipo de célula. Olhando as características da célula, podemos perceber entre a procarionte e a eucarionte todos os componentes que vimos na imagem anterior. A sua membrana plasmática, ambas terão seu envoltório, o seu citoplasma e o seu material genético. Ah, mas e o que vai diferenciar? Podemos perceber que na célula eucarionte nós teremos o quê? Muito maior complexidade. Percebemos o seguinte, o material genético numa célula procarionte, ele fica completamente espalhado no seu citoplasma. Não existe uma organização nuclear. Já numa célula eucarionte, nós teremos não só um núcleo, como vocês podem observar em verde, protegendo esse DNA, como um envoltório, protegendo esse núcleo que chamaremos de membrana nuclear ou carioteca. Percebemos também a presença de organelas, que seriam como pequenos órgãos que estão presentes dentro de cada célula, com diversas funções. Teremos aqui nas células procariontes uma organela conhecida como ribossomo. Já nas células eucariontes, por ser uma célula mais complexa, teremos uma diversidade de organelas, como veremos a seguir. Vamos observar agora essas imagens da célula procarionte e da célula eucarionte. Percebemos agora duas imagens, uma de uma célula procarionte e outra de uma célula eucarionte. Note que na célula procarionte, nós temos um material genético espalhado no citoplasma, nós teremos todo esse envoltório, como podemos perceber, a parede celular, a membrana plasmática, além de um flagelo para ajudar na sua locomoção. Um exemplo de seres vivos que possuem esse tipo celular são as bactérias, assim como as cianobactérias. Já na célula eucarionte, temos uma complexidade. Temos diversas organelas situadas no meio do citoplasma, temos também um núcleo protegendo o DNA, assim como uma carioteca envolvendo esse núcleo. Os seres vivos que possuem esse tipo celular são os protozoários, as plantas, os fungos e os animais. Mas será que conseguimos enxergar uma célula a olho nu? Temos aqui todo um espectro do que conseguimos visualizar. Temos o ser humano, aqui com o metro, temos a maçã, a abelha e todos os outros organismos e estruturas. Note que o espectro do olho humano, ele consegue observar até mesmo o quê? Um pelo. Agora, se eu quero observar uma célula, uma bactéria ou até mesmo um vírus, eu vou precisar de um outro equipamento com um poder de precisão e aumento maior para visualizar essas estruturas e organismos pequenos. Note que temos aqui o espectro dos microscópios ópticos e eletrônico. Quanto menor for o organismo ou estrutura, maior aparato tecnológico vai ser exigido. Mas para enxergarmos uma célula, basta o microscópio óptico que temos aqui e é isso que veremos agora. Mas como será que observamos uma célula? Bom, aqui temos um microscópio, já falamos sobre ele, porém, para visualizarmos a célula, temos que colocar dentro dessa estrutura chamada lâmina com a sua amostra junto com uma lamínula. Vamos fazer aqui uma experiência. Imagina que nós queremos observar células da nossa mucosa. Podemos colocar um cotonete, como observamos na imagem, ou até mesmo um palito de sorvete. Após colocar a sua amostra na lâmina e fechar com a lamínula, colocaremos para observar em uma das lentes do microscópio. Logo em seguida, teremos aí o quê? A visualização das células da sua mucosa bucal. E olha que interessante, já falamos que temos células do tipo eucarionte. Logo, conseguimos observar nessa célula o núcleo. Olha que interessante, observamos desde a membrana, o citoplasma e mais escuro, o núcleo. Agora abordaremos a diversidade de células. É, as células eucariontes vão se diferenciar em diferentes formas e funções. Temos aqui a célula do sistema nervoso, conhecida como neurônio. Observamos que no desenho, ele tem todo um aspecto, porém, quando a gente vai visualizar essa célula na microscopia, ele vai ter as mesmas estruturas com algumas diferenças. É importante saber que esses desenhos, eles retratam a realidade, mas de forma que simplifica a visualização. As células, elas não vão ser coloridas como aparecem nos desenhos. Serão, na verdade, coradas com corantes específicos para cada visualização. Temos aqui as células musculares. Note que no desenho são feixes, bem delimitados. E aqui, a histologia, ou seja, a imagem do tecido muscular. Note também que conseguimos perceber em roxo o núcleo de cada célula. Além disso, temos os nossos elementos do sangue. Aqueles mesmos de quando a gente faz um exame conhecido como hemograma. Temos uma diversidade de elementos componentes do nosso sangue. E quando olhamos no microscópio, essa diversidade, ela é notada exatamente nesses tipos celulares. A gente acabou de observar algumas células eucariontes animais. Mas também existem outros seres vivos, como já falei para vocês, que possuem esse tipo celular. Vamos observar agora uma célula eucarionte vegetal, por exemplo. Temos aqui a cebola. Se eu faço um microcorte na cebola e levo essa estrutura para o microscópio, na lâmina, temos uma observação de célula vegetal. Percebam que o formato da célula vai diferenciar. É uma célula um pouco mais quadrada, também com um núcleo bem delimitado. Vamos agora para a prática? Que tal construirmos uma célula? Você vai precisar de massa de modelar, uma base que pode ser um prato de isopor ou de plástico e palitos de dente para identificar as estruturas. Cada massinha, de cada cor, você pode fazer uma estrutura. A primeira podemos fazer começar pelo citoplasma. Então você pega uma massinha, amasse e coloque na base da sua célula. A outra cor você pode usar para a membrana, a outra para as organelas, para o núcleo e assim até chegar ao material genético. Aqui temos exemplo da minha célula eucarionte. Mas você pode fazer uma eucarionte e uma procarionte. Não se limite só à massa de modelar. Vamos ver outros exemplos que vocês podem construir uma célula? Eu trouxe alguns exemplos de células que alunos da rede já construíram. Vamos usar a imaginação e a criatividade. Temos exemplos com massinhas, temos exemplos com gelatina, exemplos com frutas, exemplos com material de garrafa pet. Então, não se limite. A imaginação pode ser solta. Então, até a próxima aula.